MÚSICA MÚSICA Nós cumprimentamos os irmãos nas igrejas que estão recebendo esta transmissão com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos aqui para transmitir a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, aquilo que fazemos aos domingos pela manhã, neste horário, para as nossas igrejas. Estamos aqui a partir do nosso estúdio em Jaburuna, na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, transmitindo ao vivo para todo o Brasil. Queremos dizer para os irmãos que hoje a nossa alegria é podermos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse, que nós estamos cada vez mais nos aprofundando nele, de acordo com aquilo que deixamos para os irmãos estudarem ao longo da semana, ainda no capítulo 1º do livro de Apocalipse. E agora nós vamos fazer apenas uma rápida recapitulação, uma rápida citação daquilo que foi o ponto que nós deixamos na última Escola Bíblica Dominical com relação ao capítulo 1º de Apocalipse, aquelas quatro perguntas que os irmãos responderam e a igreja tomou o conhecimento. Nós vamos apenas recapitular aqui para os nossos irmãos. Está aqui a nossa tarefa, que foi buscar, nos versos de 1 a 16, mais especificamente de 10 a 16, do capítulo 1º do livro de Apocalipse, buscar entender o quê? Primeiro o que João ouviu, depois o que dizia a voz do Senhor Jesus a João, e depois quem falava com o apóstolo João, com ele, E por fim, aquilo que João viu. Então aqui nós temos já as respostas que os irmãos tiveram, estamos apenas recapitulando para os irmãos entrarem no assunto já com as Bíblias abertas no capítulo 1º do livro de Apocalipse. Então está aqui a resposta. O que João viu, ele diz assim, Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então isso foi o que João ouviu, uma grande voz como de trombeta, assunto que foi naturalmente comentado para os irmãos na escola bíblica passada. A segunda recapitulação com relação àquilo que dizia a voz a João. O que dizia a voz a João? Então o texto João descreve no versículo 11, quando ele diz assim, A voz que dizia o que vês, escreve-o num livro e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Isso foi o que dizia a voz a João. A terceira recapitulação é com relação a quem falava com João. Então a resposta, João quando virou-se para ver quem falava, ele viu então o Senhor Jesus. Então o texto diz assim, E no meio dos sete castiçais, o versículo 13 diz, João viu um semelhante ao filho do homem, e ele estava vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Versículo 13. Então recapitulamos três, vamos à quarta pergunta, que nós respondemos na semana passada, na última escola bíblica. O que viu, ou seja, o que João viu? Então o texto diz assim, João diz assim, E virei-me para ver quem falava comigo, porque primeiro ele tinha ouvido. E virando-me, vi sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Então no verso 12, no verso 13 está aquilo que João viu. Então isso recapitulamos aqui para os irmãos, em que ponto nós paramos na última escola bíblica, para nós darmos agora a sequência. Como temos dito para os irmãos, o nosso assunto é um assunto que ele está tendo sequência, o livro de Apocalipse, ele tem uma sequência profética, e nós estamos passando isso para os nossos irmãos. E agora vamos passar para os irmãos, a nossa tarefa de hoje, relacionada ao trabalho que nós iremos realizar hoje. Os irmãos podem continuar ainda nas igrejas com as Bíblias abertas, no capítulo 1º de Apocalipse, que nós vamos ainda nos aprofundar mais neste capítulo. E a nossa pergunta para hoje, nós vamos passar aqui para os irmãos, e vamos dar um tempo para os irmãos poderem comentar sobre a pergunta. A pergunta é a seguinte, como foi descrita a visão do corpo do filho do homem, citada nos versos de 14 a 16 do livro de Apocalipse, capítulo 1. Então, como foi descrita a visão do corpo do filho do homem, citada nos versos de 14 a 16 do livro de Apocalipse, capítulo 1. Naturalmente, aqui a citação do texto, nós fizemos aqui para os irmãos, Inicialmente, nós não tínhamos pedido a citação do texto, mas agora os irmãos terão para responder como foi essa descrição. Os irmãos vão descobrir aqui cada uma das partes que João descreve do Senhor Jesus nesses capítulos, e os irmãos vão ter cinco minutos para poder dar essa resposta. Daqui a pouco, em cinco minutos, estaremos de volta. Irmão, nós estamos agora de volta para apresentar aqui aquilo que é a resposta que, por certo, os irmãos encontraram nesses textos de Apocalipse, capítulo 1, versos 14, 15 e 16. Os irmãos viram ali a descrição da visão de João, quando ele viu ali, ele descreve o corpo do Senhor Jesus na sua visão ali no Apocalipse. E a resposta, primeiramente, aquilo que João escreveu, descreveu, quando ele olha para cabeça e cabelos, ele descreve como brancos, como lã branca, como a neve. Então, o verso 14, os irmãos vão ver no verso 14, e a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca, como a neve. Logo em seguida, ainda no verso 14, os seus olhos, ele descreve os olhos do Senhor Jesus como chama de fogo. Então, o final do versículo 14, escrito assim, e os seus olhos, João viu como chama de fogo. Logo em seguida, vem a descrição do verso 15. Os irmãos viram ali a descrição dos pés do Senhor Jesus. E ele vê os seus pés e os descreve como semelhantes a latão reluzente. Então, o verso 15, diz assim, os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E ainda no próprio verso 15, os irmãos vão ver aqui ainda, a descrição da mão, a mão do Senhor Jesus aqui, que ele vai descrever, aliás, no verso 16, né? A mão, voltando um pouco mais adiante, e ele tinha na sua destra, ou seja, a sua mão direita, destra quer dizer mão direita, ele tinha na sua destra sete estrelas. Então, está aqui no verso 16, a mão. Agora, a boca, a boca está ainda aqui no verso 16, no restante do versículo, quando diz, e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios. Logo imediatamente, no verso 16 ainda, ele vai descrever o rosto, seu rosto como o sol quando na sua força resplandece. O seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E ainda, voltando aqui para os pés, né? Semelhantes a latão reluzente, e ele continua descrevendo até ao verso 16. A sua voz, como a voz de muita água, mas a voz ali era o que ele ouvia, né? Então, por isso ele não descreve aqui a voz, porque era aquilo que ele ouvia, ele descreve a boca de onde saía uma espada aguda de dois gumes. Então, nós estamos aqui diante dessa resposta, que os irmãos, por certo, encontraram essa resposta, mas nós gostaríamos agora que os irmãos estivessem atentos a algumas explicações, algumas colocações que serão feitas aqui, relacionadas a essa resposta, e para isso nós vamos passar a palavra ao pastor Gedelti. Bem, irmãos, a paz do Senhor. Os irmãos estão entendendo, nós como nós, o valor do livro que se abre para a igreja dos últimos dias, como a grande revelação. A igreja está vivendo um momento profético, onde Deus, através do seu Espírito, desde muito preparou para esse tempo uma palavra especial, uma palavra de fortalecimento, de firmeza, de definição, para que a igreja caminhe nesses últimos tempos. para um tempo designado no próprio livro de Apocalipse, que é o tempo do breve. Vejam, irmãos, que a visão que João tem do livro, descrito no livro, a respeito do Senhor Jesus, ela é muito clara quando ele começa a mostrar que esse tempo é de juízos. então a presença, a manifestação do Senhor Jesus aqui é como rei. E como rei, nós vamos encontrar o seu aspecto, seus cabelos, falando daquilo que está muito bem ajustado. na sua mente não existe, na mente de Deus, não existe variação, porque a cor dos cabelos fala da suprema manifestação do poder de Deus. Tudo está sob o seu controle. E o que se manifesta, na verdade, é a operação do Espírito Santo aqui. Então, o Senhor como rei, ele está estabelecido. Não vai mudar os seus cabelos. Os seus cabelos são os mesmos e dizem respeito a julgamento, cabeça e cabelo. Então, os julgamentos santos, tanto para a igreja como para o mundo. Especificamente, ele quer mostrar à igreja a sua forma de agir como rei. Nada vai variar. Os seus pensamentos são pensamentos santos. E o julgamento é feito pelo Espírito Santo. É a ação dele. Os olhos, é, aquilo que todo vê. Nada está oculto ao seu olhar. Ele sabe de tudo que está no interior do homem, a sua mente, suas concepções, seus projetos. E ele está vendo todas as coisas. Ninguém vai sair, escapar desse olhar de julgamento. E quando se fala em todas essas características, é bom entender que elas não são características desse simples momento que estamos vivendo. Mas de um momento que vai se estender. que vai além do período da igreja até o que se chama a consumação dos séculos. Os pés semelhantes ao latão reluzente. Aquele que se apressa para o julgamento. Não há atraso. Aquilo que tem que ser julgado da parte de Deus, o momento profético não dá mais para voltar, ajustar, fazer reajustes. Não. Eu me perdoo a mim, eu aceito o meu perdão quando eu quiser. Eu mesmo. Eu mesmo decido. Não é assim, não. Ah, aqui, pés que se apressam. não é a sua pressa, mas é a pressa do senhor. Não é o seu comportamento quem vai dizer a ação aqui do julgamento. O latão fala do juízo. Na época, era aquele metal, aquela liga que fazia parte de todas as coisas. Inclusive, inclusive, era praticamente um elemento usado nas batalhas. para a defesa, para o ataque. Então, o latão era essa liga que era usada naquela época para a luta, para a defesa e para o ataque. Destra, ele tem na sua mão. Vejam os irmãos. A operação de Jesus, além dessa ação de juízo, também é uma ação para dentro da igreja através dos seus sete espíritos. Não é que Jesus tem sete espíritos. Através da ênfase de cada operação do Espírito Santo. O Espírito Santo age de muitas formas, mas especificamente, nós vamos observar daqui para a frente, que na vida da igreja as sete ênfases que estão bem destacadas, não só no livro, quando fala nessa operação dos sete espíritos de Deus, como também profeticamente, no livro de Isaías, no capítulo 11, verso 2. De onde saía uma aguda espada? os juízos de Deus, eles estão programados para serem executados, baseados na ação da palavra, do verbo. Não há outra forma de agir. Ele tem toda a sua ação em todos os sentidos, de defesa, da igreja, de ataque, do projeto, está exatamente nessa palavra que entra no coração, na vida do homem e penetra para dizer, para mostrar aquilo que é da carne e aquilo que é do espírito. Então, essa espada, nesse tempo profético, ela faz a divisão clara, aquilo daqueles que estão na quinta medida e daqueles que estão na quarta medida. Então, há uma divisão clara que é feita pela palavra. E nós vamos ver isso nos estudos que vão se processar, vão se proceder. A partir de agora, vamos proceder daqui para a frente. O rosto, diz o texto aqui, como o sol na sua força resplandecente. Nada vai mudar, nada ficará no oculto, nada ficará escondido ao seu olhar, ao seu rosto, à sua forma de agir, a sua mente. Então, tudo isso está aqui no seu rosto, que bem demonstra a seriedade dos seus atos para com a igreja e para o mundo. É bom lembrar que esse tempo profético, que nessa contemplação profética, está relacionado com um momento que é chamado breve, onde a igreja, o reino, tem uma certa atenção, talvez total atenção, quando Jesus está no meio dos sete castiçais de ouro. Então, ele domina a vida da igreja desde o seu primeiro dia até o último dia. Então, ele está ali no meio e ao mesmo tempo ele agirá, ele está agindo também em toda obra criadora, em todo o universo, em tudo aquilo que está relacionado, está em volta da igreja. A preocupação do Senhor Jesus foi sempre essa, a da igreja. e por isso o livro de Apocalipse está voltado para um tempo profético, para sustentar a igreja, para guardar a igreja, para preservar a igreja, que faz parte do seu reino. É bom essa palavra reino, porque os irmãos daqui para a frente vão ouvir muito falar sobre o reino. e ao mesmo tempo sobre os juízos. Então, o livro de Apocalipse está dividido em duas partes no sentido da ação profética. É, com relação ao reino, à igreja e com relação ao mundo. Todos esses, essas partes descritas aqui estão relacionadas como na figura do rei, aquele que é aquele que era e aquele que adivinha, aquele que tem todo o poder, diz a palavra do Senhor, foi dado nos céus e na terra. A esse nome, ao nome glorioso do Senhor Jesus. Assim, vamos para a segunda pergunta com o pastor Gilson. Irmãos, é interessante observar que essa segunda pergunta, ela envolve uma descrição que João vê do Senhor Jesus. Então, a pergunta é a seguinte, qual a descrição das vestes do Senhor Jesus vistas por João em Apocalipse capítulo 1 verso 13? Então, qual a descrição das vestes do Senhor Jesus vistas por João em Apocalipse capítulo 1 versículo 13? Essa é a pergunta. podemos dar para os irmãos dois minutos para responder, não é? Os irmãos vão ter dois minutos para responder essa pergunta e vão trazer naturalmente não só a identificação no texto, mas algum comentário os irmãos vão ter também relacionado ao assunto dessa pergunta. Então, em dois minutos estaremos de volta. Irmãos, certamente os irmãos já puder identificar o aspecto da visão de João quando João contempla as vestes do Senhor Jesus que ele viu em Apocalipse capítulo 1 verso 13. Então, vamos ver a resposta aqui para os irmãos poderem identificar o que João viu. Então, diz assim, no meio dos sete castiçais um semelhante ao filho do homem e ele estava vestido até os pés de uma roupa comprida primeiro, né? E depois singido pelos peitos com um cinto de ouro. Esses dois aspectos aqui que é fundamental na identificação dos irmãos do versículo daquilo que João contemplou e agora nós vamos também ouvir um pequeno comentário relacionado a esses dois aspectos que são fundamentais para o reconhecimento da identificação da pessoa do Senhor Jesus. Bem, irmãos, nós vemos claramente a preocupação da revelação do Senhor Jesus aqui logo no início do livro para mostrar o que existe na verdade de importante para a igreja na relação de tudo aquilo com relação a tudo aquilo que foi realizado pelo Senhor Jesus. O que que ele queria para a igreja? É exatamente mostrar como o corpo deve estar vestido. Então, João vê Jesus vê o seu corpo e vê a sua vestimenta. Então, a vestimenta do corpo agora é a vestimenta do sacerdote. A função da igreja é sacerdotal. sacerdotal. Então, a função da igreja sacerdotal, porque o domínio do Senhor Jesus sobre a igreja está na função sacerdotal. Quando ele abre a eternidade para que o homem se ligue diretamente a Deus e ele faz essa intermediação. e ele nos fez reis e sacerdotes. Então, como sacerdotes agora, como sacerdotes é exatamente aquilo que, como ele se apresenta, o seu corpo vestido de vestes talares. São vestes sacerdotais. Diz o texto, singido até os pés, porque o sacerdote não podia ter nada da carne exposta, exceto aquilo que era extremamente necessário. Essa cobertura é aquilo que o Senhor quer para a igreja. Uma nação sacerdotal não pode expor a carne. A igreja de Cristo não pode expor a carne. O que está escondido é o corpo. O corpo tem que estar preservado, protegido, escondido, porque no corpo estão os mistérios do Espírito Santo. Não há como a igreja se expor porque os mistérios são para aqueles que o Senhor chamou e aqueles que hão de vir. Os chamados os que são e os que hão de ser chamados ainda. Então, o corpo é místico, é o corpo dos mistérios. E, por outro lado, tudo está ajustado com a verdade. Não há que o profético o sacerdócio, o sacerdote e o profeta, porque o rei é ele. E a igreja exerce a sua função sacerdotal e profética. O cinto de ouro fala da verdade, o cinto da, não é, que assusta o corpo para as suas funções, para realizar a sua função, para carregar o peso da verdade, para viver e anunciar esta verdade. O que se nota claramente com relação a esses dois elementos, é que esses dois elementos, que fazem parte da vestimenta profética, vista lá na eternidade, por João, está indicando claramente as funções do Senhor Jesus como o Senhor da igreja e a igreja como corpo de Cristo vestida com o projeto dele, que é o projeto sacerdotal de uma igreja que vive este fundamento que é a sua função de sacerdote. A igreja é, vamos anotar isso, uma nação sacerdotal. Então, ela está intercedendo, ela está em ligação direta com a eternidade. Ela não pode estar ligada simplesmente a pessoas é necessário a pessoas com quem nós convivemos, mas a igreja não está ligada a isso. A igreja está ligada à função sacerdotal dela e o ministério da palavra da verdade. O cinto, que é o peso da verdade. O mundo não quer a verdade. O mundo não quer carregar o peso, mas a igreja está revestida, está vestida com este cinto que é cinto do poder de Deus. Cinto de ouro para sustentar a verdade da palavra eterna. De volta. Amém? Amém? Teria mais um. Mais do tempo. Eu entendo que nós vamos encerrar aqui por hoje para dar que os pastores um período para que os pastores, obreiros, que tenham e a igreja mesmo. Melhor participação no entendimento de tudo que foi falado e mais alguma coisa. Deixando agora uma sugestão para o culto da noite, para a mensagem da noite. Já está pronto? Pode passar aqui. Então, o tema dessa noite, da mensagem da noite. Como a igreja é fiel, a pergunta, reconhece o Senhor Jesus na palavra revelada. De que forma essa igreja fiel reconhece o Senhor Jesus na palavra revelada? Então, na palavra revelada ele se manifesta como rei, como profeta, como sacerdote, como salvador principalmente. Mas ainda nós temos a observar que na próxima escola bíblica dominical, a partir da próxima escola bíblica dominical, a igreja vai se preparar buscando a relação entre esses textos aqui, esses textos mencionados, dessa referência aqui, Isaías 11, 2, Mateus capítulo 13, Apocalipse 1, 2 e 3. A igreja vai buscar entre esses textos que estão no Velho Testamento, no Ministério do Senhor Jesus, e no livro de Apocalipse ela vai buscar nessas referências a relação que existe entre esses textos aqui mencionados. Portanto, assunto é vasto para que a igreja possa trabalhar, porque daqui para frente nós vamos trabalhar em cima desses textos aqui, com ênfase ao livro de Apocalipse, porque dele ainda não vamos sair por muito tempo. Assim, meus irmãos, estamos encerrando, informando a todos que estão conosco que tivemos uma grande reunião neste final de semana que se encerrou com grupos de vários lugares do país, casais, com seus filhos. foi um momento especial na vida da igreja, porque se estabeleceu, se instaurou uma nova era, um novo momento para que possamos usufruir mais das bênçãos do Senhor e possamos, através disso, crescer mais também na vida espiritual. E temos aqui alguns pastores, está aqui na tela a presença dos irmãos e está faltando só as crianças, está faltando as pessoas pelas costas, mas o fundamento foram, na verdade, as crianças, que nós vamos esperar que de outra vez saia melhor, porque o foco foi, na verdade, as crianças. Bem, irmãos, temos aqui os pastores Márcio e Sebastião, pastores de São Paulo, pastor Danilo do Piauí, pastor André de Brasília, os irmãos Manuel Silva, também, de Gana, África, está aí, está aqui o nosso também, e outros irmãos de São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba. E nós fazemos uma referência à igreja de Santa Felicidade, né, Santa Felicidade, em Curitiba, onde há um grupo de irmãos do Haiti, que sempre assistem conosco essa EBD. Assim, o nosso abraço a todos esses irmãos, e dizendo que há outras pessoas aqui de Brasília, como sempre, a nossa irmã Elza, que manda um abraço para as crianças lá de Brasília, e a todos os seus irmãos e amigos que estão lá. Assim, desejamos aos nossos irmãos a paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor.